No SET Expo 2016, eu converso agora com o Piero Bastos Gom, ele é fundador da Sphinx, uma empresa de tecnologia. Participou aqui do desafio da SET, o SET Up, e veio contar pra gente o que é plataforma de gamificação. Certo? Seja bem-vindo. Certo. Boa tarde, Daniela. Muito obrigado pelo convite. Então, o Sphinx, na verdade, é uma plataforma mobile de gamificação, de conteúdo, voltado tanto para o público externo quanto para o público interno, em caso de treinamento. Aqui na SET, na verdade, a gente está trabalhando muito o público externo de rádios. Então, como é que a plataforma funciona, né? A rádio entra na plataforma, cria um canal, e lá dentro, então, tem um criar jogo. Ela aperta o botão e ela começa a customizar, então, qual horário que o ouvinte vai poder acessar o conteúdo, quem pode acessar, ou seja, todo mundo pode acessar, somente quem é amigo do perfil dela pode acessar, ou ela vai selecionar as pessoas. Logo em seguida, ela diz qual é o modo de jogabilidade. Ou seja, a pessoa vai entrar sozinha, ela vai ter que chamar um amigo para jogar em modo combate, ou vai ser um combate já localizado. Ou seja, a pessoa mais próxima, que estiver com o app aberto, vai ser convidada para jogar junto. Logo em seguida, então, ela começa a colocar o conteúdo dela. Funciona como se fosse um quiz mesmo, só que aí a gente tem algumas vantagens. Uma delas é poder atrelar um vídeo a cada pergunta. Hoje em dia é de um minuto, esse vídeo. E logo em seguida, ela começa a colocar as alternativas de respostas. Pode ser tanto múltiplas escolhas, como também pesquisa de opinião. E aí depois eu até falo, porque isso é importante, né? Depois começa a parte da gamificação da pergunta. Então, ela coloca quanto tempo tem de resposta, qual é a pontuação daquela pergunta, quando que esse vídeo vai aparecer na pergunta em si. Pode ser antes da pergunta, pode ser depois da pergunta. Vai aparecer depois da pergunta só se a pessoa acertar, ou depois da pergunta se a pessoa errar. E em seguida, ele tem os poderes padronizados. A gente tem oito poderes padronizados na plataforma. Então, ela pode selecionar quais poderes ela vai deixar o jogador utilizar naquela pergunta. Por que é importante frisar o fato de ser múltipla escolha ou então pesquisa de opinião? Porque a rádio, ela pode fazer uma pesquisa com o ouvinte dela, sem ser uma coisa entediante. Então, ele vai estar jogando, vendo conteúdo, se divertindo com o game, mas também vai poder responder pesquisas de opinião ali dentro. Depois que ela finaliza o jogo, ela pode colocar prêmios. Porque a rádio é muito conhecida por promoções, né? Sim, assim, parte de ingressos, né? Enfim, shows. Exato. A gente não faz o sorteio, mas a gente permite que a rádio coloque ali dentro quais são as condições para que o ouvinte ganhe o prêmio em si. Então, ela vai determinar qual é a mídia desse prêmio, se é um vídeo, se é uma foto, a descrição, quantos prêmios vão ser distribuídos, até quando vão ser distribuídos e até geolocalizar o prêmio. Ou seja, o jogo que ela criar, ela até pode geolocalizar também. E aí, ela pode falar qual é o rádio de distância que a pessoa tem que estar para ganhar o prêmio. Vou mostrar um exemplo bem rapidinho. Se a gente pudesse, a gente até pode criar um jogo sobre a 7, já localizar aqui na 7 e só vai ganhar o prêmio quem estiver na 7. Quem estiver em casa e acessar o jogo não vai conseguir ganhar o prêmio em si. Ah, que pena. É, é, é. Eu queria, na verdade, que você falasse com relação à sua empresa. Porque a gente falou do desafio, né? Que é o Setup. A empresa do Piero é uma das 10, né? Que passou pelo desafio, está aqui na 7. A plataforma de gamificação, como você comentou, é uma novidade trazida pela sua empresa para o evento, né? É uma empresa de tecnologia, mas que acaba sendo atrelada ao conteúdo. Agora, eu queria que você falasse para a gente com relação aos mercados. O seu desafio, no caso, ou enfim, o seu projeto, ele está focado em rádio, mas outros mercados também podem utilizá-lo, certo? Correto. Não, o nosso mercado core, na verdade, é o mercado de treinamentos em si. Então, as empresas vão criar um treinamento. Em formato game. Em formato de game, exatamente. Tem a premiação também para os colaboradores. Mas a gente também pode atuar no mercado de editoras de livros, por exemplo. A gente pode atuar com o mercado de youtubers. Se ele quiser, ele pode criar o jogo dele ali dentro. A gente pode atuar no mercado de broadcast televisão, porque ela pode acionar o jogo só durante o período em que o programa está passando. Então, depois que o programa acaba, acaba, então, também o acesso ao jogo. Então, tem várias possibilidades de como utilizar a plataforma em si. E até durante esses sete meses que a gente tem de existência, a gente escolheu muito feedback de rádio, de televisão, de empresa, de editora de livro, para poder lançar uma versão 2, que a gente vai lançar agora no dia 30 de setembro, que as acham me trazendo novidades. Uma delas, até se me permite falar, é, por exemplo, a empresa pode premiar o colaborador dela, com as moedinhas da plataforma. Só que como a gente tem essa capacidade de ser utilizado para treinamento, para rádio, para televisão, por um restaurante que já localizou um jogo, a pessoa pode transferir as moedinhas que ela ganhou para o restaurante, ou então para a rádio, ou para a televisão, para poder ganhar o prêmio. Exato, como se fosse um bônus. A empresa adquiriu a moeda, distribuiu, entre os colaboradores, através dos prêmios, e depois os colaboradores podem utilizar essas moedinhas para ganhar prêmios de outros lugares. Excelente, Piro, obrigada pelo bate-papo. Muito obrigado, Daniel, obrigado pelo convite e espero que vocês gostem e venham aqui na Sete Expo. Tá certo. Sete Expo 2016, o maior evento de broadcast novas mídias da América Latina.